Então Manel, filma aí Acho que não é que não Tá filmando já Esse é maravilhoso Esse aqui é tipo o que? É um rio? É um lago É uma lagoa É, é uma lagoa É, é Sim, pegando pra lá É Hoje Vamos deixar aqui a live, né, gente? E olha pra lá